Olá gente, tudo bem? Hoje eu quero trazer vocês para poder passear comigo aqui em Nova York. O dia não está muito bonito, está chovendo, está um pouco nublado. A gente está na Times Square e eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que é a Times Square. O movimento, as pessoas andando de um lado para o outro, conhecendo as lojas, as avenidas e também o movimento de carro, de táxi que tem aqui na Times Square. Vou mostrar para vocês um pouquinho, nós vamos andar, caminhar, para vocês conhecerem como que é essa loucura aqui de Nova York, da ilha de Manhattan. Aqui é o hotel onde a gente fica bem localizado. Porque ele realmente é no meio da Times Square, então você saiu daqui e já está na Times Square. Lá em cima já vem um elevador, está vendo como que funciona? Ali tem vários elevadores, ali tem dois que estão parados, ali tem um que está subindo e tem outro que já está descendo. Então assim que funcionam os elevadores aqui desse hotel. Tchau. 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 Por isso que as crianças ficam doidas. Tchau. 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 Su? Lu, o que você está comprando? Eu comprei o Stitch para João Paulo. Stitch? Ele está apaixonado com ele. Deixa eu ver, mostra o tamanho dele. Ai, que lindo. Deixa eu ver a carinha. Está com o olhinho fechado, está dormindo. E ele está apaixonado com ele. Aí eu perguntei, o que você quer que mamãe leva de Nova York para você? Ai, mamãe, eu quero um Stitch. Gente, isso aqui é um estúdio de muitos programas que passam em um dos canais aqui dos Estados Unidos. E eles estão gravando agora, fica aqui na Times Square. Olha só, os dois jornalistas estão lá dentro. Aqui está o cameraman filmando, porque esse programa é ao vivo. Então vamos caminhar, porque eu estou ficando para trás. Meu pessoal está lá na frente e eu estou aqui atrás filmando as coisas para vocês. Vamos entrar aqui para poder comer alguma coisa, de repente tomar um café, comprar um sanduíche. e eu estou ficando para poder comer alguma coisa, mas não se vai ficar ficando. E eu estou ficando de coisa para que ele esteja. Ok, deixa eu ver, eu estou ficando de coisa mais parede. Vamos lá! Música Aqui nós estamos descindo porque a gente quer ir lá no Empire State Building Pra poder levar um tio meu pra conhecer Esse barulho que vocês estão escutando, gente, é um metrô que passa por baixo Olha só, isso aqui, ó É o barulho do metrô que passou aqui Por isso que faz esse barulhão todo Aqui fica o estacionamento das bicicletas Pras pessoas que gostam de andar de bicicleta aqui em Nova York Então tem o estacionamento de bicicletas A gente vem, aluga, paga, pega a bicicleta E depois devolve, não precisa ser no mesmo lugar Pode devolver em qualquer outro lugar Música 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 Finalmente chegamos aqui no Empire State Building Eu parei aqui pra poder mostrar pra vocês É o edifício mais alto aqui de Nova York Se não me engano ele tem 102 andares Olha só que lindo E ele fica entre dois prédios É um dos pontos turísticos de Nova York Aqui é a Biblioteca Pública de Nova York Que fica localizada na 5ª Avenida Gente, infelizmente o clima tá muito ruim Não parou de chover Eu tava pensando em gravar mais pra vocês E mostrar muito mais coisas Mas com esse clima realmente fica impossível Então hoje eu vou ficando por aqui Um beijo grande e até o próximo vídeo Tchau, tchau Música 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 Música